Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Davi, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Craft Games. E hoje, pessoal, o negócio é o seguinte, estamos aqui no episódio 322, e finalmente com o Minecraft atualizado na versão 1.21. Cara, teve muita coisa legal, teve nova estrutura, spawners, cofre, armas e também mobs. Enfim, eu acho que vocês devem saber, e se você não tá por dentro, eu fiz um videozão completo da atualização, que eu vou deixar o link aí. Mas hoje, Vinição, a gente vai descobrir no Survival se essa atualização tá boa ou não tá, mano. Porque se tiver uma porcaria, eu vou quebrar o bal em cima da Mojang, que ninguém aguenta mais atualização de churuca. Cara, essa atualização tá recheada da visão, não tem como reclamar, tem tudo, cara. Tem boss novo, tem bicho novo, spawner, estrutura, arma, item, drops. Cara, tá perfeita, velho. Já joguei um pouco, pode garantir que tá top. E nós vamos testar aqui no Craft Games, eu acho que vai ser mais da hora ainda. E, mano, a gente já veio até preparado, nossa skin aqui, ó, toda equipada. Já com armadura e tudo, cara. Armadura de ferro? Por que você não fez uma armadura boa pra nós aí, Davi? Foi mal, velho. Acabou a tinta da cor certa ali pra fase de netherite. Mas como hoje o episódio é de exploração, cara, a gente vai ter muita batalha. Então eu já quero começar vindo aqui em casa que a gente vai precisar só pegar alguns itens pra gente ir pra essa aventura aqui um pouco melhor equipado. É, mano, eu só tô aqui com a minha espada de netherite, eu preciso de mais itens aí, Davi. Me arruma umas maçãs douradas encantadas do Notch aí, por favor. Caralho. Uns bicho desse daqui, totem da imortalidade, vou tá querendo. Primeira coisa que eu pego é totem, né, que está ligado. Totem é top. Pelo menos um ali no inventário, pra caso as coisas apertarem, você já apanha ele, segura na mão, já faz uma oração. Isso aí, mas vamos fazer a lista, organizar tudo aqui, cara, que eu acho que a gente vai precisar de bastante coisa. É, eu vou pegar ali umas coisinhas pra gente fazer foguete, a gente vai ter que voar bastante. Tá boa. Não boa, avição, ó. Já pegamos tudo que a gente vai precisar pra essa aventura aqui, mano. Ó, só ficou faltando, na verdade, nossas armaduras aqui dos deuses. Deixa eu já pegar a minha. Olha só que beleza, cara. Eu vou precisar mesmo, hein, Davizão. Lá as batalhas vão ser tenebrosas. Calma aí, vestir assim direitinho. Ah, eu quero a minha também, cadê? Tá aqui. Vamos lá, cara, a sua é estilosa, hein, redstone. É, essa daqui é protegida, cara, pelo deus da redstone. Então já vem aqui, ó. Tchau, moleque, tô bonitão. Fala sério. Pode vir qualquer bicho agora, hein. E, galera, é o seguinte, a gente arrumou tudo aqui, porque a nossa missão hoje é encontrar as novas estruturas chamadas de câmaras do desafio. Na verdade, dá pra você encontrar elas andando aí pelo mapa, mas é muito difícil, né, Viniciusão? É, porque no caso ela é subterrânea, Davizão. Então meio que você teria que estar minerando pra encontrar uma câmera daquela. Mas o bom é que aqui dentro a gente tem a chave pra isso, a solução, que são os cartógrafos, né, Davizão? Exatamente. Então a nossa primeira parada é aqui na nossa farm dos villagers. Faz muito tempo que eu não venho aqui, cara. Eu adoro essa decoração. Olha só, galera, eu uso um de ótica aqui pra quem não lembra. Esse é o Sputnik do, como é que é? Robotnik, é? Do Sonic? Ó, cadê? O baúzinho aqui das trocas. E a gente já vai tentar fazer esse carinha aqui se transformar, ó, num cartógrafo. Boa. Olha só, eu acho muito estiloso, velho, esse óculosinho. E esse cara é todo coberto de musgo e um cartógrafo, tá ligado? Todo sujo, assim, mais esquisito. Mas é o seguinte, Davizão, será que esse cara aqui são antigos guerreiros que batalharam pelo mundo aí e descobriram vários locais e hoje estão vendo seus mapas do tesouro? O que você tomou aí antes de começar a gravar esse vídeo? Café, velho, café do bão. Uh, já encontramos aqui, mas é mapa de exploração dos oceanos. Tá, deixa eu fazer mais troca que eu acho que tem chance de a gente encontrar ainda. É, tem chance também de não encontrar, mas vai lá, forças. Vamos lá, eu acredito. Aí, Viniciel, boa! Mapa de exploração de desafios, galera. É esse mesmo, galera. Bússola aqui pra fazer a troca. Vamos pra dois aí, pô, pra ver também onde é que é. Beleza, será que é o mesmo mapa? Ah, é o mesmo mapa. Geralmente é, quando é o mesmo village, é o mesmo mapa. Mas, cara, que lugar doido, hein, Davizão? E, ó, é aquele quadradinho lá em cima que é a câmara do desafio, galera. Exatamente. E aquela bolinha branca ali embaixo é a gente. Então, a gente vai ter que seguir pro norte, Viniciel. Cara, mas se você for ver, a gente já tá até perto. Porque a gente só vai ter que andar pro norte. A gente não tá no canto do mapa, a gente tá meio que um pouco mais pro meio. Só tem que descobrir onde é que o sol nasce aqui, Davizão. Cara, se eu me lembro bem, pra lá é o norte, viu? Ó. Se o sol nasce ali, ó. Não, o sol nasce pra aquele outro lado, ó. É, então é a direita, o sol, o norte é realmente pra trás aqui, dessa farra. E, ó, se eu vi bem, Viniciel, esse mapa aqui, a gente já tá movimentando lá embaixo. Então, isso significa que a gente não tá muito longe, viu? Eu tava falando disso sobre agora, o cara não tava prestando atenção em mim. Eu não tava, me desculpa. São rios ali no meio, né? Eu acho que é. Olha lá, eu já tô descobrindo o mapa. Caraca, nem teve corte no vídeo. Realmente tá aqui colado no Craft Games. E eu não resentei meu mapa, velho. É que eu acho que eu não andei pra essa partezinha aqui. Davi do céu, eu trouxe sabe quantos foguetes, velho? Dez packs de foguetes? Achei que era longe. Uh, e eu acho que... Olha só, Viniciel. Cara, vai ter uma caverna. A caverna verdejante, exatamente em cima. Nossa, vai ser bonito esse lugar, hein? Calma aí, pazinha aqui na mão. Só me acompanha, Viniciel. Não, cavar dois blocos, não. Aqui você sabe que eu sou vida louca. Se não for pra cavar pra baixo assim, eu nem jogo, pô. Caraca, o meu cara é muito doido, velho. Para com isso, Davison. Se eu cair na lava, já era. O vídeo acaba aqui, porque eu vou ficar p*** de perder todos os itens. Não, as armaduras você não vai... Ai! Que? Já encontrou? Caraca, ele tava mó rasa também, velho. Que da hora. Meu Deus do céu, Davison. E já vai spawnar ali. Ai, ai, ai. O Breezy. Eita, pega. A primeira coisa... A primeira coisa que apareceu já foi o Breezy aqui. Um dos novos mobs aí. Eu achava que era um boss, só que ele não é tão forte assim, né? Pois é. É muito da hora, velho. Davison. Cadê? Eu quero subir aqui. Eu te desafio a lutar com ele, mas sem a armadura, velho. Porque com a armadura a gente fica pesado. E aí a rajada de vento aí quase não joga a gente pra cima, né? É verdade, né? A armadura pesa pra caramba. Tá. Eu aceito o desafio, que eu sou muito bom no PVP. Aí, no caso, ele tá com raiva de mim, hein? Esse vagabundo... Ó, ó o sacer. Ele pula muito alto, ó. Quer ver? Pior que é, velho. Depois, quando você tira a armadura, você voa muito alto. Vou me esconder aqui. Só pro próximo aí ficar com raiva de você. Ah, só tinha três, cara. Nossa, velho. Já até dropou uma chavezinha lá em cima, Davi? Deixa eu ver. Eu quero ver. É sério, velho. Já ganhou uma chave mesmo? É que, no caso aqui, a gente tá no modo simples do desafio da câmera, né? Que, no caso, a gente tá sem o mau presságio. Então, as chaves vêm mais rápido, mas essas chaves também não valem nada, velho. Elas não vão conseguir abrir nenhum baú muito da hora. Aquele baú ali, por exemplo, ó. É o baú do mau. Esse é o cofre sombrio. A gente precisa de uma chave melhor, né? Depois, quando a gente tomar uma poção, a gente consegue abrir ele, galera. Depois a gente volta pra cá. É. Cara, eu tô gostando demais desses desafios, Davi. Eu joguei um pouco e tô apaixonado, velho. Acho que vai ser da hora a gente dar uma explorada aqui. Ó, gostei do que você tá falando, velho. Porque, assim, eu conheço como funciona, mas eu não tenho ainda experiência jogando direito aqui. É, só pra você ver aí, velho. Você vai curtir. Não tem bloco aí. Quebra na parede. A atenção me deixou pra baixo, galera. Você já acredita no negócio desse? Eu esqueci que eu tô sem armadura, velho. Ai, eu quase morri. Cuidado, coloca armadura. Coloca armadura, porque agora vai aparecer uns esqueletos malucos aí, velho. Eu vou pegar armadura totem na mão. Agora eu quero ver. Ah lá, galera. Esse daqui também é o novo esqueleto. O pantanoso. Caraca, pior que ele é muito bonitão mesmo, né? Ele tá com esquinha ali, ó. Ele tem até um cogumelo na cabeça, cara. É. Ah, velho, eu esqueci. Eu poderia ter pego uma tesoura, porque dá pra tirar os cogumelos da cabeça dele aqui. Ah, mas aí ele continua valente do meu jeito, né? Não muda nada. É, se desse como... Quando você tira o cogumelo da cabeça dele e volta a ser o esqueleto normal, seria da hora, hein? É, é verdade, velho. Tá parando de cair mob do teto? Onde que é a vinição? É ali em cima? É, cadê as enderpeuses, cara? Ó, que bosta. A gente ganhou batata e frango. Nem a chavinha? Nem a chavinha. Ô, vinição, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, galera, esse daqui que é o cofre simples que a gente tava falando, eu consigo abrir aqui, ó, com uma chave. As sete desafios. O louco, velho. Droppou algumas coisas ali ainda, visão. Inclusive, droppou a poção de mal presságio, ó, que beleza. E um disco, esse disco é mó rato. Sim, velho, esse disco é mó daorinha. Nova música aqui. Abre você também, porque só um jogador pode abrir por vez cada cofre, galera. É, isso é interessante, que aí o cara vai ser obrigado a pesquisar por mais trial chambers, né? Ou, no caso, câmaras do desafio. Da hora. Eu acho que a gente já terminou de explorar aqui a primeira sala. Vamos aproveitar. Cara, se eu fosse você, eu tomava logo essa poção, que esses bichos aqui vão voltar tudo, da visão. Só que no hardcore, né? O que você acha? É, eu acho que é uma boa. Ô, Vinícião, mas antes, vem aqui no cantinho, velho. Eu vou fazer uma basezinha pra gente, que meu inventário tá cheio de item. Eu não aguento jogar desse jeito, não. Ficou mal perdido aqui. Deixa eu marcar também spawn aqui, velho. Botar uma cama e tal. Porque se a gente morrer, a gente não vai voltar muito longe, né? Boa, boa. Bem pensado. Ô, Vinícião, o cara do bicho voltou aqui, pô. Ajuda aqui. Ai, vai. O bicho voltou. O que é isso? Ah, velho. Isso daí é louco. Caraca. Vinícião tá usando um novo item, cara. Que é o projétil de vento que a gente consegue depois que mata o Breezy. Muito da hora. É, ele dropou umas varinhas, aí eu transformei tudo nesse vento aí, ó. A Dilma sempre esteve... Ô, Zé, é bom você tirar a armadura, no caso. Eu tô gordo, velho. Eu não consigo nem sair do chão. Joga em mim aqui só pra ver se eu vou longe. E tá, pega. Pois é, velho. Ó, pra fazer o parkour aqui é muito massa isso aqui. Mas o complicado é isso. Eu não gostei, velho, que eles deixaram o peso da armadura. É, cara. Aí não dá pra você usar Fire Fallen na bota, né? E aí, tipo, é perigoso pra caramba se acabar morrendo. Joga pra mim aqui, Davison. Aquela hora eu consegui pular lá em cima, eu não faço a mínima ideia como é que eu fiz, velho. É, tem vezes que ele vai bem mais alto que o normal. Dá pra você ver, ó. Será que é pulando junto? Ó, é pulando junto, Davison. Da hora, velho. Minição. Já tá aprendendo as táticas aí. Ô, mas fica esperto que eu já vou tomar aqui, ó. Ai! Um negócio de poção sombria. É, bom usar a armadura, velho. Perigoso demais aqui. Ih, já dropou foi dois logo, Davison. Tem aqui que tá feio, hein? É, porque depois que a gente toma essa poção, todos os spawners começam a aumentar o desafio. Aparece mais mob. E por consequência também os prêmios são melhores, né? Pelo menos isso. É, e aí finalmente a gente pode conseguir aquela chave. Que é a chave pra abrir o baú secreto lá. Que é o baú sombrio, né? No caso. Ai, ai, ai. Olha só, galera. Também tem uns efeitos misteriosos aqui que ficam atacando coisa. Não dou uma flecha aqui na minha cabeça. Cara, esses baús, ó. Inclusive ele já até dropou aqui, Davison. Olha o que espreme o estoque aí. É sério, velho? Que esses daqui que é o espreme melhor? No caso, elas dão azar pra caramba. Só dropou comida. Mas aqui em cima tem outro, ó. Encosta aqui que já vai aparecer já os novos esqueletos. Boa. E esses aqui, agora tá vendo que eles tão vindo com armadura, cara? Bem, agora aqui é complicado, né? É sério, eu já uso... Ih, o totem aqui, Edson. Você tá sem armadura, doidão. E esses caras aqui são muito fortes, velho. Massimo, meu. Perdeu. Nossa, velho. Ainda bem que você tava pro totem, senão você ia acabar morrendo, hein? Bicho, aí é de beijo no primeiro, segundo. Na primeira sala. Cara, quando esconde um aí, aí complica mais. É, dropou aqui, Davison. O que foi? O que foi? Infelizmente, dropou coisas ruins também. Um suco de uva e carne assada. Cara, eu tô achando engraçado que parece que não tem continuação essa câmara do desafio, velho. Você achou alguma passagem? Eu acho que a continuação é por aqui. Vem cá. Então bora lá, deve ser aqui mesmo. Geralmente essas estruturas são bem grandonas. Ah lá, avnição. Como eu falei pra você, mano, essa daqui, essa sala, ela é especial, ó. Toda integrada aqui com as cavernas verdejantes. Muito massa. Cara, eu não sabia que a caverna verdejante ia acabar entrando aqui pra dentro da câmara do desafio, não. Que doideira, cara. Sim, ficou bem da hora. Eu lembro de ter visto também umas que ficaram integrados com a cidade ancestral, ó. Muito louco. Nossa, aí é difícil, né, cara? Porque a cidade ancestral, você vai ter o Warden também te enchendo o saco. Pois é, eu nem imagino o desafio aqui aí. Cara, já terminou já a sua poção de mal pressagem, velho? Acabou. Porque esse baú aqui foi bem simplesinho. Que porcaria foi essa, galera? Eu não acredito, aquela poção lá devia estar vencida já. Cara, no caso eu tava olhando, parece que a poção nível 1, ela só te dá parece que 15 minutos. Mas eu acho que não passou nem 15 minutos, não é? E eu acho que era nível 2 essa daqui, se eu não me engano, hein? E era nível 2? Então era 30 minutos. Você bebeu leite? Não. Aqui tá tendo uma pancadaria aqui, quer vir aqui? Então vamos lá, vamos lá. Que sala maluca é essa? Uh, que sala da hora, velho. Essa sala é diferente, né? Tá abertando aqui. Agora a missão é conseguir mais mal pressagem, velho. Porque nesses aqui não dá nem graça pra nós, hein, Davison. É verdade, equipado com armadura dos deuses. Ó, uma chave. Pronto. Duas chaves. Toma. Eu vou abrir aqui, galera, ó. Uh, projeto de vento da hora. Cara, nada de poção? Nada de poção, mas eu vou abrir mais um aqui. Massa dourada. Mel? Você tem mais uma chave aí? Não tenho, acabou. Deixa eu ver o que tem lá em cima. Baú vazio? Por que que os caras colocam baú se não tem nada aqui? Pra enganar os trouxas, né? A missão? Ó, mas vamos continuar aqui, cara. Porque o nosso objetivo é achar mais poção dessa, cara. Porque sem condição da gente batalhar, sem... Cara, eu já ia ter que te falar. Vai lá na sua farm de pillage, mano, e pega um cara de poção lá pra nós, que aí é bom que nós já vai logo pro raio de core. Acho que eu vou fazer isso mesmo, hein, vai. A gente tá perto aqui. Cara, aproveitar que tá perto do Craft Games, vai lá, farma um pouco lá de poção e volta. A galera deve estar brisando, mas é que nessa versão, a malpressagem foi substituída por poções, né, Davi? Você bebe ou não, você que sabe. É, verdade. Cadê? Onde que nós volta aqui? Agora é ruim pra voltar, né? Onde é que foi? Acho que é aqui mesmo, tia, esse caracol. É agora que a brincadeira vai começar, olha só. Aqui na minha mão já tem o Poção Sombria. Vinição, consegui aqui, ó, malpresságio 5, cara. Cara, toma um monte de malpresságio 5 aí, você vai ver, velho, vai ficar com uma hora e 40 ali de poção. Uma hora e 15. Pô, vai ter tempo pra caramba, com certeza a gente vai conseguir muitos itens da hora aqui, né? Boa. Cara, a gente ficou com ansiedade, galera, a gente queria já a batalha mais difícil, então foi o jeito de ir lá buscar com os pillage, mas tem como conseguir as poções todas aqui dentro, só dar um pouco mais de sorte, né? Como a gente é sortudo do jeito que é, não encontramos nada. Vamos ver, vamos ver. Oh, que beleza, dropou já duas chaves. Duas chaves, velho, não acredito. É que no caso, como a gente tá jogando de dois, é duas chaves, né? Eu te ajudei a matar. E olha ali em cima. Já vamos lá, Vinição. Cada um abre uma vez. Cara, esse baú aqui é muito da hora, velho. Ele tem uns itens muito raros, né? Inclusive, o item mais raro que tem dentro dele é um bloco de diamante, só que não é o melhor item. O melhor item é o núcleo pesado. Bora ver se a gente consegue. Quanto que é a porcentagem do núcleo... O quê? O quê? O primeiro item. O núcleo pesado é um a cada 13 baús pra você conseguir, tá ligado? Ele é 7%, um negócio assim. Eu não acredito nisso, Vinição. Cara, o cara de primeira conseguiu o núcleo pesado, velho. Calma aí, galera. Espera aí que eu vou ir jogar na Mega Sena agora, que a minha sorte tá boa, velho. Cara, Davizão. Davizão já conseguiu o núcleo pesado. No caso, agora você já consegue fazer, ó. Se você pegar essa vara do vórtice aí, você consegue fazer a marretona maluca, hein? Cadê, ó? A clava. Mano do céu. Não acredito que de primeira já tô aqui com a clava. Essa arma aqui, mano, ela é pra ser usada esmagando a cabeça dos adversários. Vai lá, Vinição, que eu quero... Você vai me matar. Meu Deus do céu, Davi. Vai. Será que eu te mato? Pelo amor, né, velho? Acho que não. Eu acho que eu... Cara, foram 5 corações, cara. Mas você pulou de uma altura baixa, razoável, né? Razoável, né? Você pula, tipo assim, lá da camada limite do Minecraft, você me mata 3 vezes, aí. Ah, eu tô besta aqui agora. O cara conseguiu muito rápido, velho. Porque agora a gente tem que conseguir uma pra você também, pô. Vai ficar uma coisa esquinando. Inclusive, mano, vai ter um item aí que é muito, muito, muito raro e muito, muito bom, que é o novo encantamento dessa versão, velho. Ele... Você tem que abrir 30 e poucos baús desse pra dar certo, velho. A média, né? Pode ser que você é sortudo, primeira já vai ganhar. Porque assim, galera, um dos encantamentos que eu vou considerar até o melhor pra clava, não dá pra você conseguir encantando, tá ligado? Em mesa de encantamento. Não dá pra conseguir de jeito nenhum, velho. É só abrir esses baúsão maluco aí. E a porcentagem é 3%, pô. Mais raro do que a própria clava que a gente conseguiu agora. É, não, é. É um a cada 33 baús e você tem chance ainda de pegar uma versão ruim do encantamento, né? Então, eu chuto que você vai ter que abrir aí uns 50 baús pra dar sorte. Que bagunça é essa, velho? Esses aqui, essas aranhinhas, é chato, hein, velho? O bom é que é dois baús já do mesmo tempo aqui, ó. Opa, mais chavinha. Cara, é muito da hora esse desafio, velho. Deixa eu começar abrindo essa daqui, só pra ver o que tem. Eu tô sem chave dessa simplesinha, se você tiver aí. Não, a gente só tinha uma, velho. Mas, ó, ali naquele canto eu tô vendo, parece que já tem um cofre sombrio ali também, ó. Exatamente. E aí, Davizão? Se vir um livro, você já fica animado, viu? E o primeiro... Você vai conseguir o livro agora pra gente, vai ser o primeiro, eu tô sentindo. Ó, beleza, a gente conseguiu um enfeite da hora ali, hein? Mais nada, nada muito legal, velho. Toma esse enfeite aí, o modo de Ferrari. Bonito, velho, depois tem que experimentar. Ó, agora a gente começou a conseguir bastante essa... Calma aí, Davi. Ai, 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 no coração, não brinca comigo, por favor. Caraca, não fala que é o livro da vetania, não, Davi. Véi, ó. Ah, não foi, mas foi bom. Densidade 5. Ó, bom demais, Davizão. Densidade 5 é o máximo que dá pra colocar aí, na marretona. Você com Densidade 5, você tinha me matado naquela hora, tá ligado? Ah, verdade. Só não matou porque tava sem encantamento. E aqui, tem alguma coisa aqui? Mano, mas eu achei que você ia tá com sorte, hein, Davizão? Ô, velho, agora é pra continuar esse vídeo aqui. Eu tô com um sorrisão no rosto. Tá, mas vamos continuar, ó. Tem mais coisa pra cá, cara. E essa sala é grande, ó. Já tô vendo que é a sala que tem a fontezinha lá na frente. Ah, sim, essa sala aqui. Inclusive, tem um outro spawner ali em cima. Acho que eu vou batalhando lá em cima. Dropou, dropou, dropou. Ó, não, de qualquer forma. Ó, mais chave. Caraca, tá dropando muita chave, velho. Mas eu acho que a gente tá dando sorte. Se eu não me engano, não dropa tão fácil assim, não. Deixa eu tomar uma posição também pra garantir aqui, velho. Ó, ali em cima tem outro cofre. Quer já abrir já? Que eu tô começando a gostar desses cofres, hein. Vamos lá, velho. Você me dropou a chave? Aí, ó. No jeito. Beleza, cara. Bora lá. Cara, esse treco aqui é pior que o jogo do Tigrinha, esse trem, velho. A gente tem que ter de olhar. Eu fui viciada no laguinho. Isso vicia mesmo. Não. Ah, velho. É muito triste, Davizão. Mas eu acho que a intenção deles foi justamente pra viciar, pô. Você vai ali achando que pode encontrar. Não, você já sai dessa Câmara do Desafio e já ia comprar mais um mapa lá com o cartógrafo, tá ligado? Eu lembro que teve uma sala que a gente entrou e matou os Breezy. Meio zoado ainda. Nós podíamos voltar lá. Eu acho que... Ah, verdade. Ah, é, mano. Será que a gente já encontrou todos os spawners dessa Câmara do Desafio? Eu tô com medo disso, cara. Vamos dar mais uma exploradinha. Talvez tenha uma portinha, tá ligado? Que leva pra outra área que a gente não explorou. Uh, Vinicão. Acho que tem continuação aqui, ó. Exatamente, ó. Tem mais coisa aqui. Ah, essa daqui que eu tava lembrando, Davizão. Ela parece um cinema. Eu não sei por que eu pensei nisso. Porque ela vai subindo. E essa é uma das mais difíceis, cara. Porque ela tem muitos spawners, Davizão. Acho que tem quatro. E aqui em cima, no topo de tudo, tem um spawner duplo aqui. Vem cá. Tô indo. Calma aí que os bichos estão nervosos. Toma cuidado aí pra não morrer, velho. Porque essa aqui é complicada. Essa aqui, hein. No momento eu não peguei nada, velho. Cadê as maçãs? Cadê os bagulhos, velho? Tô silencio. Mas maçã tá lá no baú de boa, né? Nós preparou tudo. E aí chega na hora, faz tudo errado. A empolgação é tanta. Que vai lá e acaba fazendo os bagulhos tudo errado. Verdade. Ó, abriu aqui, Davi. Abriu? Suco de laranja e batata doce. Opa, suquinho eu quero, hein. Ô, velho. Tô falando, aquela hora a gente deu muita sorte. Gente, esses três aqui não dropou nada de bom. Cara, isso aqui tá cada vez mais parecendo com uma aposta, velho. Nos primeiros dias você consegue e depois... Depois você vende a casa, perde tudo. Eu vou matar os bichos aqui embaixo, Davi. Vê aí se vai dropar alguma coisa da hora. Uh, vai. Dropou. Aí. Boa, galera. Beleza. Eu acho que no topo dessa sala, Davi, geralmente tem o cofre sinistro, hein. É, eu acho que eu vi mesmo. Eu cheguei aqui comigo. No vício. A roleta. Eu vou abrir aqui. Calma aí. Maçã do note? Não. Olha isso, velho. Não dá aqui, Davi. Eu tô com sorte. O problema é que você não consegue usar a outra chave, né. Eu tô sentindo que você tá com mais sorte que eu. Só que cada um pode usar uma vez só. Não, não. Você que tá com a sorte agora. A sorte é cega, muda e surda. Vai dropar pra mim nada. Ah, pior que eu acho que eu já tô até reconhecendo o barulhinho. Quando ele começa fazendo um barulhinho, mas por o coxó, os itens não... Já terminou essa? Não acredito. Essa terminou, cara. Eu sei que parece que tem alguns baús sinistros que a gente não abriu. Então, se pá, a gente vai ter que esperar 30 minutos que vai re-spawnar os bichos, tá ligado? A primeira sala, se pá, já deu 30 minutos. Será que não? Vamos lá? Uhum. Tô voltando aqui. Pera aí que eu tô indo também. Já até alonga aí, ó, pro round 2. Opa, todo jeito, hein, velho? Esperamos aqui, já passou 30 minutinhos. Acho que todos os spawners devem ter voltado. Acho que era. Tem um aqui logo, né? Tem um aqui embaixo logo também. Já tá tudo doido, ó. Esse aqui é bom porque é protegido as paredes, né, Devisão? Então, você encurrala os caras ali, senta a morrada, rapidinho mata tudo. Pior que isso aqui é bom pra caramba mesmo. Ruim é que é esse que os caras somem, vai pra longe. Cadê? Tem que ir lá matar eles pra conseguir o prêmio. Tem somente os esqueletos. Pior que a batalha com o Breezy nessa sala aqui é complicado. Tem um monte de alçapão aqui, ó, no chão. É, ele interage, né, com o alçapão. Aí ele abre, fecha e aperta os botões ali dos dispensers, sai flecha. Ó, droppou chave ali, Devisão. Foi? Foi, naquela outra lá. Mata ele lá que aqui vai droppar mais chave, tô sentindo. Chave. Mas beleza, véi, pelo menos uma chavezinha aqui já foi. Ô, vê aí, droppou duas? Duas. Então, beleza. Cara, esse daí tá precisando abrir ainda? Sim. Tô indo. Peguei diamante. Oca, o livro da visão. Cara do céu, o problema é muito... Véi, se for o livro eu choro, hein? Chora, Devisão, o que vai ser? Rajada de vento. É esse, caramba! Não acredito, é isso mesmo? É isso, só que aí tem até o nível 3. Eu não sei qual que você pegou. Aí é o nível 1, tá. Beleza. Ainda dá pra comemorar, véi. Comemora, pô. É só 1 a cada 33 baú que você consegue isso. Só que você deu o azar de vir com rajada de vento 1, né? É. Nossa, nem acreditei na hora que eu vi, mano. Oca! Devisão, esse daqui é 1 a cada 132 baú. É menos de 1% e veio, cara. Véi, eu acho que eu vou parar de gravar aqui. Eu vou apostar na loteria mesmo. Vai apostar, vai apostar. Hoje o teu negócio tá bom, hein? Mano do céu, velho. Em apenas uma câmara do desafio, a gente já conseguiu tanto item raro, velho. Vamos lá, vamos lá nas próximas salas aí. Acho que aqui, vou fazer na curvinha. Nada ainda? Nada, daí? Tem um escondidinho aí. Aqui não tem não. Ah, é que tem que dropar aí, né? Pronto. Não. Ah, 4 pra não encontrar nada, Vinicão. É, sorte foi embora já. Vamos ter que voltar na primeira sala de novo. Opa, Dalizão, trocou duas chaves aqui, cara. Boa, garoto. Que maravilha, hein? Só termina de matar esse Breeze aí, que vai que a gente consegue mais chave logo. Aí já leva pra outro, o próximo desafio. Ah. Nada, cara. Beleza, mas vamos lá encontrar o cofre que a gente não abriu ainda. É na sala das camas. Cara, depois de um tempo você pega esse labirinto aqui, igual um mapa já, né? É, aí. Manda brabo, Vinicão. Então bora lá. Se a gente conseguir pelo menos mais um livrinho desse daí, Dalizão, já dá pra fazer do nível 2, né? É, mas eu tô sem sorte, velho. Olha lá, Vinicão, eu vou pegar aqui, ó, mais um núcleo pesado dessa vez pra você, hein? Ah, é, cara. Tá faltando. Ô, eu não consegui, não! O cara pode jogar na Mega Sena, galera. Tá com sorte, hein? Onde vai, velho? Dá esse núcleo pesado aí, obrigado, Dalizão. Que isso? Os dois combinando agora da marretona? Errou? Errou. Tem que melhorar a mira, Vinicão. Só que a daqui, a minha nem tem encantamento e a elétrica. Ó, tô com dois corações. Mano, mas que loucura! O pior que a gente conseguiu, as duas marretas, conseguimos um livro de encantamento. Eu acho que eu só vou ir atrás ainda de mais uns livros aqui, cara. Queria só essa rajada de vento num nível maior, tá ligado? Nível 3 fica muito da hora, velho. Compensa demais. E daqui pra frente, não tem segredo, mano. Eu voltei pra casa pra conseguir um novo mapa e poder explorar outra estrutura. E deu pra batalhar bastante. E eu consegui abrir bastante cofre sombrio. Dá uma olhada aí, ó. E eu consegui abrir bastante cofre sombrio. É galera, a nossa aventura nas câmeras do desafio foi boa, hein? Porque olha só, deu pra encher ali atrás um baú shulker cheio de item muito bom. E no final das contas, eu acabei explorando três estruturas. Então foi até que bastante coisa, né Vinicão? Cara, e o melhor de tudo da visão, que foi muita coisa rara aqui, cara. Você encontrou todos os três discos novos. Encontrou também dois núcleos pesados. E eu tô vendo aqui dois livros de rajada de vinto, cara. Velho do céu, eu dei muita sorte, Vinicão. É loucura, né véi? Ó, dei tanta sorte que tá até chovendo. Mano, mas olha só. A primeira coisa que eu queria mostrar aqui, que eu achei muito legal. Esse molde de ferraria. É, nessa atualização foram adicionados dois novos moldes. Vamos, vem aqui pra dentro de casa que eu não quero molhar. O que que é? Você tá de olho na minha armadura? Não, não vai deixar com a minha armadura não. Mano, seguinte, eu achei muito bonito esse novo molde. Eu vou até trocar do peitoral do meu, que olha só esse desenho, Vinicão. Caraca, Davizão. Esse é o de vento, é? Cadê? O nome dele é enfeite de fluxo. Vou colocar a armadura pra frente, né? Eu vi que parece que também parafuso, né, Davi? Se eu não me engano. Ou expira. É isso aí, Vinicão. Foi adicionado dois moldes, mas por sorte eu consegui pegar o que eu achei o desenho mais bonito, porque eu tava doido pra trocar o peitoral. E aí, pessoal, o que que vocês acharam? Eu achei muito show. Ficou bonito pra caramba, velho. Eu acho até que o outro, Davizão, só consegue com aquelas chavinhas simples. Você deve ter focado mais nas chaves mais sombrias, né? É, foi isso mesmo, velho. Mas beleza, Vinicão. Agora, mano, eu quero mostrar pro pessoal um pouco mais sobre a clava. Como vocês viram mais cedo, eu consegui uma clava pra mim. E o Vinicão também conseguiu a dele, mano. É, olha só que belezura aqui na minha mão, Davizera. Vou pegar a minha mar... Eita! Toma. Ô, inclusive o seguinte, cara. Você conseguiu mais do que uma clava, né? Já que você já tem uma. Olha só. Explorando, eu consegui mais dois núcleos pesados. Véi, muito show. Esse bloco também serve pra decoração, né? Se eu for parar pra pensar... Você deu muita sorte, Davi. Então são quatro marretas, velho. Que tomarei tudo. Caraca! Mano, mas olha só. Eu quero fazer uns experimentos com a clava. Mas antes disso, vamos dar uma encantada nela? Quero deixar a minha tunadona. Bora lá, Davi. No caso, não dá pra conseguir todos os encantamentos, né? Um deles foi aquele lá maluco que você conseguiu. Sim. Mas aqui dá pra conseguir o quê? Densidade e ruptura, se eu não me engano. É, ruptura já tá aparecendo aqui, cara. Deixa eu fazer o seguinte, galera. Vou tentar clicar durabilidade 3, talvez. Nenhuma coisa, mas... Não. É, eu fiz alguns testes. Parece que o durabilidade 3 é o que tem chance de vir um densidade 5. É. Eu atirei ali o efeito corre-bolo. Vou tentar mais umas vezes aqui, ó. Ô, fica com a minha aí também, que vai que você mudando aí, melhora. Beleza. Não, eu já consegui aqui, ó. Durabilidade 3 e ruptura 3 em uma. Vou ver aqui na outra. Densidade 5 ali e durabilidade 3. Caramba, velho. Caraca, eu acabei de ter 3. Não, você tá com muita sorte. Inclusive, Davi, eu vi ali que você tem o densidade 5 em livro. Coloca nesse daí que tem a ruptura, velho. Ah, verdade, velho. Tinha até esquecido desse aqui. Eu acho que dá pra colocar os dois, hein. Vamos fazer o teste agora, pessoal. Olha só. Densidade aqui, ruptura 3. Não. Não dá a vinição pra juntar os dois. Eita, pega. E agora, então, você vai ter que decidir. Você vai querer ruptura ou você vai querer densidade? Cara, se eu fosse você, eu escolheria densidade, Davi, Zão. Porque ruptura, se eu não me engano, é pra desconsiderar a armadura, né? Pois é, velho. Eu também acho que densidade é o melhor. Vou deixar aqui, ó. Ruptura cutigo. Ué? A vinição. Olha o que eu tenho aqui comigo, cara. É, tô vendo aí, velho. Dois livros, né? Esses aí são os de rajada de vento. Eu sempre esqueço o nome desse treco, velho. Eu também. Eu consegui só rajada de vento 1, mas pelo menos são dois livros que a gente consegue transformar aqui em rajada de vento 2. Cara, esse negócio é tão raro que o da visão foi em três estruturas e só conseguiu rajada de vento 2. Dá pra conseguir os três ainda, né, Davi? Sim, cara. Depois, estruturamente, temos que caçar esse três aí, velho. Mas calma aí, galera. Dois segundinhos aqui. Vou deixar essa marreta melhor ainda. Quê? Vai botar esmeralda? Não, pô. Você tá esquecendo que agora a gente tem o villager dos villagers. Esse zumbilinho aqui segurando nossos livros. E agora sim, vinição. Essa clava tá muito OP. Só não tá melhor porque rajada de vento a gente ainda precisa pegar nível 3, hein? Não, mano. Mas desse jeito aí já tá muito top, Davi. É tão raro, velho, conseguir esse rajada de vento 2. Pois é, eu tô louco pra fazer uns testes aqui. Queria ver um mob aqui, mas eu já tô vendo que você vai me servir como minha cobaia. Vai vazado. Sério? Ó lá, galera. A vinição tá com a armadura dos deuses completa. A vida também tá cheia, né? Tá, completinha. Então, ó, dessa altura aqui... Meu Deus. Caramba, velho. What the... Como assim você me deu... O golpe baixo não era 50 coração de um... Você nem pulou tão alto assim, velho. Como que foi? 50 corações de dano e um golpe de... Mas o Vinícius nem tem 50 coração pra perder, ué. Davi, mas calma aí, velho. O que que tem mesmo? Me empresta essa clave aí. Deixa eu ver isso. Dá uma bisoiada aí. Cara, densidade, rajada de vento, durabilidade. Mano, me deu 50 coração de dano, velho. Você vai matar o item muito rápido. Véi. Calma aí, calma aí. Eu tô com a arma mais forte do que eu pensava que era, velho. E aí, você foi jogado pra cima de novo? Porque a ideia do rajada de vento é isso, né? Ele te impulsiona de novo pra cima. Pois é, mas eu tava de armadura, velho. Não fez diferença. É, quando tá de calça e armadura não faz diferença, velho. Mas calma aí. A gente já vai fazer uns testes? Eu só tô vendo aí que você tá com o projeto de vento. Eu vou pegar uns aqui comigo também. E, mano, esse negócio é muito da hora. É uma pena que você tem que tá sem armadura pra ser jogado pra cima, ó. É, eu acho que o único vacilo é isso, velho. Porque é muito raro a gente tirar armadura, né? E olha só, é da hora que ele interage com as coisas de redstone. Então, eu taco ali em cima, ó. Vixe, já tô bagunçando tudo. Não, é... E agora como que eu faço pra... Vinícius do céu. O que que eu fiz? O próximo minigame, hein, velho. Interagir com os bagunços e tentar fechar a casa. Mas o que eu gostei disso aqui, Viníciusão, é que agora eu vou poder aposentar o Vinícius de apertar o botão aqui pra mudar de episódio. Que eu só taco ali, ó. Pior que deu certo mesmo, velho. Só que lá tem uma trapdota, velho, Davi. Aí tem que jogar uma mais alta, né? Aí, fecha a outra lá de cima. Véi... Não! Esse negócio aqui é um terror. Organizei, organizei pra nós. Mas, pessoal, realmente dá pra fazer umas paradas bem da hora com a clava. É uma arma muito forte. Mas tem um teste, Viníciusão, que eu tô louco pra fazer, mano. Agora que a gente tem esse efeito aí de rajada de vento, a gente vai ser jogado pra cima da mesma forma que esse item aí que o Viníciusão tá atacando faz, tá ligado? Só que toda vez que você bater, né? Então isso é incrível, velho. Então, pra fazer esse teste, cara, eu queria fazer com um mob bem forte. Então eu vou spawnar aqui, ó, vários Iron Golem. Caraca! Eu acho que eu exagerei um pouco, mas não tem problema, não. É bom que a chance de você errar também diminui, né? Porque você tem que acertar, senão você morre, velho. Olha só, Viníciusão, eu acho que eu já vou estar spawnando eles daqui. Meu Deus do céu! Nossa! Eu não consigo spawnar um do lado do outro, velho. Esses caras têm a hitbox muito grande. Que susto, mano. Você ativou o negócio sem querer aí. Nossa, velho, que susto. Eu falei que acabou com o mapa do homem. Viníciusão, ó, já estamos fazendo aqui a nossa festa de Iron Golem. Deixa eu só subir num lugarzinho que eu consigo dar o primeiro dano, que eu acho que depois disso... Vai com o projeto de vento, mano, ó. Já só bota ele na mão direita ali. Vamos lá, galera. Jogar pra cima. E a partir de agora, a missão é não cair no chão. Meu Deus do céu. Caraca, Viníciusão, você tá ativando os bagulho também. Mano... Ah, eu ativo até com a clava, não é possível. Será, velho? Mano, pior que essa arma ficou tão forte. Você tá matando até os Iron Golems, cara? É, não era pra matar eles. É, no caso, se fosse uma rajada de vento aí, sem essa densidade, o problema é que você botou densidade 5, que ficou muito poderoso. Ah, velho, não acredita. Esse teste aqui não deu certo, porque os caras fugiram tudo aqui, ó. O templo dos villagers. Tem até um cara tomando banho aqui. Eu não lembrava que eles tinham tanto interesse assim por villas, não. Os caras vieram correndo pra cá, velho. Mas peraí, Viníciusão, a gente vai fazer esse teste de novo, só que pensando direito. Aguenta aí. Ah, garoto, agora todo mundo no cercadinho. Eu quero ver vocês fugirem, hein? Vocês vão matar é tudo, velho. Porque parece que dá muito dano em área. Mas bora ver o que acontece aí, Daviseira. Bora ver, ó. Começar aqui. A ideia é virar um trampolim, Viníciusão. Ó, se eu não errar nenhum, eu fico pulando igual uma perereca maluca aqui. Ah! E realmente, velho, tá acionando. Acho que é o vento, Daviseira, que gera. Ele aciona a redstone, velho. Nossa, velho, eu pensei que era só o projeto de vento e não com esse negócio aqui. Nossa, mas fica muito bonito, cara. Quando você pula. Mano, dá até pra fazer o quê? Parkour, minigame com esse negócio aqui. Compensa demais, velho. Olha, jogou uns pra fora agora. E, cara, você acertou muitas, velho. Tô num combo aqui muito maluco. Poderiam fazer até um achievement maluco aí, de você dar não sei quantos hits sem cair no chão. Desse jeito, quase, hein? Vamos lá, eu quero ver você fazendo esse teste aí. Toma a clave. Cara, eu sou ruim, mano, no parkour. Ah, velho, acredito em você mesmo, se não é ruim. Vambora. Ah, não. Aí você tá zoando, né? O primeiro já errou. Leg, leg de servidor, pô. Não vai, velho. Agora vai, vai. Não consigo. Se eu cair, agora eu vou morrer. Então, agora eu vou... Extinto superior. Não vai. Não consigo mais que dois. É meu recorde pessoal. Agora vai. Olha! Golpe baixo. Vinicius, eu já batei o recorde dele. O cara tá bom. Ah, não, velho. Mas eu consegui o golpe baixo, pelo menos. Bateu o recorde, galera. Olha só, Vinicius. Só tá, tá pro mesmo. Agora é quatro, né? E pessoal, vocês que são bons das ideias, não esqueça de deixar um comentário aí, se você tiver ideia de um minigame muito louco usando a clava. Porque eu imagino que agora tem muitas possibilidades. Cara, achei muito legal essa arma com esse encantamento. Cara, além da arma, ainda tem o Projeto de Vento, que dá pra fazer outro minigame também. Cara, você tá feito agora o Craft Games com novos games. E sem falar que tem coisas que eu não mostrei pra vocês, galera. A bancada automática veio com tudo. Minecraft tá com vida nova. Essa atualização, realmente achei muito top, mano. É, novas farms cheio de coisa nova. Redstone tá com tudo, galera. Gostei demais. Mas eu acho que por hoje é isso. Foi muito da hora. Vinicius, muito obrigado pela ajuda. Tamo junto da viseira. Bom demais, velho. E é isso, pessoal. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui! Que isso? Vai tentar me matar mesmo? Eu vou... Falou. Eu que vou matar primeiro, ó. Ai, caramba. Que isso? Parece ser do mortal. Aqui, ó. Falou. O que você tá pulando junto, safado? Ah! O que é que é? Ah! O escambada... Caramba. Pô, é, velho? Que maldade. Eu morri também.